Rádio Transpensa FM, aqui você ouve Matos Nascimento Abraão não duvidou, pegou o seu filho Isaac pra fazer um sacrifício Meu amigo Edson Dantas, aqui é o Matos Nascimento, coloca esse louvor aí, lançamento, transpensa, exclusiva Toca pra mim, meu amigo Sobre a lenha o deitor Todo crente é provado Toda bênção tem um preço Para ele receber Se ele quer autoridade É preciso humildade E a Deus obedecer Muitas vezes o Senhor Pede o que eu não quero dar Pede aquilo que eu mais amo O que vai me machucar É assim que ele prova Você lembra do Isaac Que Deus mandou sacrificar Abraão não duvidou Pegou o seu filho Isaac Pra fazer um sacrifício Foi pro monte Moriá Pegou a lenha e o cutelo Com tristeza em sua alma Sobre a lenha o deitor Quando levantou Quando levantou a vaga Lá do alto Deus bradou Abraão não faça isso A sua fé me agradou Desça com a sua bênção Pois agora eu reconheço Que tu temes ao Senhor Você lembra de José Foi vendido como escravo Pelos seus próprios irmãos Foi levado prisioneiro Humilhado o tempo inteiro Mas ele não sonhou em vão Deus com ele sempre estava Dia e noite ele orava Até que um dia a faraó No palácio o chamou E ele interpretando um sonho Daquela hora em diante Passou a ser governador Jesus Cristo foi provado Ele deu sua própria vida Como ovelha foi levado No seu corpo as feridas Estavam ali os meus pecados Toda a culpa desse mundo Sobre si ele levou O seu corpo ali sangrando Com os pés e mãos pregados Tenho que agradecer E dizer muito obrigado Por salvar a minha alma E na luta E na luta me dar calma E por ser meu salvador E na luta me że A luta me数 A luta me знаешь Amém